Em uma carta enviada aos líderes da Câmara de Representantes e do Senado, o presidente americano Barack Obama ressaltou que é necessário continuar a emergência nacional sobre a Venezuela. Equivalente a um decreto presidencial, o texto foi firmado por Obama em março de 2015. A situação na Venezuela não melhorou desde então, justificou Obama. Segundo a Casa Branca, o governo da Venezuela continua a erosão dos direitos humanos, perseguição de opositores políticos, limitação à liberdade de imprensa, uso de violência e violações aos direitos humanos em resposta aos protestos contra o governo. A administração Obama afirma ainda que os manifestantes opositores são detidos de maneira arbitrária, por isso a necessidade de renovar a emergência nacional. A decisão de Obama coincide com um clima de crise política institucional agravada na Venezuela depois de uma sentença do mais importante órgão do judiciário reduzindo os poderes do parlamento, controlado pela oposição.